Música Continuamos, festa do Magazine Grande Rio aqui com fraternização de fim de ano Estou com o Chiquinho do Platão Capixaba, faz parte da família também né Chiquinho? É Festa linda, mais uma festa né? Isso É, foi um grande prazer ter a imprensa aqui né? A TV Sudeste né? Tá sempre presente nas grandes festas né? É, mostrando o homem do campo né? O que é importante porque aonde tá o homem do campo tá a grandeza né? Tem a pessoal coisa E a colhida né? Das famílias Grande Rio né? Aos seus funcionários né? Aos seus amigos né? Porque aqui não tem só funcionário Tem um grande emandade né? Amigos, parceiros Amigos, parceiros É o representante Então aqui é realmente uma família né? Aonde tá reunido os amigos mesmo né? Então é uma satisfação ter vocês aqui nós Mostrando esse povão aqui que tá aqui né? E o Carlinho Que Deus dê muita saúde a ele Muita paz A família dele Que sempre mostrou seu carinho Pros seus funcionários Pros seus fornecedores né? Pros seus amigos né? Então é um prazer ter vocês aqui nós Da TV Sudeste Deixo a mensagem de fim de ano Pros seus clientes e amigos também Lá do Platão Capixaba Que tá sempre comendo lá com vocês no aeroporto Ó É um prazer enorme nós ter É 30 anos de restaurante Platão Capixaba Ter uma clientela que nós temos Cliente fiel né? E vocês são São Pode falar por isso Que vocês conhecem o restaurante Então muito gratidão A esses clientes Que são fiel ao restaurante Que sempre deu prioridade E nós temos com tudo Pra prestar Essa Essa homenagem A esse pessoal Que não esquece de nós Em momento nenhum E tá sempre presente lá Muito obrigado A TV Sudeste Aos amigos O Betante O irmão aqui O Fabiano Você tá de parabéns Sua mãe Na falecida Maria E pra tudo aí Que o senhor possa nos abençoar E nós estamos sempre aqui O homem está aqui presente de novo O que é isso? O que é isso? O que é isso?